Lama os manos, com fé, força e foco Jeová proverá, melhoria na tua vida verá É só crer em Deus, mormão Bruno vaidade Mormão da uforia, rei banda, linda nix Somos nossos, orgulhos do Kent, Lacoste, Meet Aqui é a uforia, DJ Naila não tem como É não ser eles algo real Eu tenho fé que meu dia vai chegar Tenho fé que um dia eu vou brilhar Água molha, temperatura Tanto paz e batia, até que surra Deus vai me dar Deus vai me dar Vai me dar Quando o Bruno chega ganha a vaidade Esse movimento eu brilharei a qualquer momento Acredito em Deus na sua credo Pra muitos ossos chuva um de benção Orfão de paz desde muito cedo Enfrento amarguras da vida sem medo Melhorias na minha vida verá Tô consciente e Jeová proverá O mundo de hoje anda no avesso Jovens fazendo coisas erradas Adquirirem rápido sucesso Exemplos de saspatrulha Paca, flor de raiz e pai profeta Que fazem desse game assassina Isso lhe ia buscar usar a maca Eu sou aqui onde alguém faz sucesso Sou mesmo cantando madafaca E o povo apoia na norma Isso é algo que não me conforma Com esse povo eu não gasto minha graça Ignoram uma cutan condom e preferem me ouvir puxar calça Meu filho Zuriel Jeová proverá Eu sei que meu dia vai chegar Eu sei que um dia eu vou brilhar Água molhe é pediatura Tanto bate bate até que cura Eu vou me dar Vai me dar Eu vou me dar Vai me dar Na ilha Na ilha Na ilha Na ilha Na ilha Na ilha Ao pai dedico esse verso Deixo o Enes e vistei no reino Tô a data, testemunho o cabale Sogro o reino de Deus quando eu expresso Toda-se uma força de batalha Poucos acertos e muitas falhas Tantos trabalhos que eu não cobro Ainda deseja irmão pra mim Só espero que Deus lhe dê o dobro Sou na ilha sempre sincero Não tenho muito nem pouco Sei mas como não sou interesseiro Graça, graça, graças a Deus Que eu ainda me encontro vivo Caminho com dignidade Porque é de Deus a terra em que eu piso Pela boas obras que tenho Devia viver no paraíso No paraíso meus manos Porque é de Deus a terra em que eu piso Eu tenho fé que meu dia vai chegar Tenho fé que um dia eu vou brilhar Água molho e pesadura Água molho e pesadura Tanto bate, bate e até que cura Deus vai me dar Vai me dar Eu vai me dar Vai me dar Vai me dar Porque eu sempre mostrei desempenho Qual é o pai que não se contenta A ver um filho a praticar desporto Será que sente satisfeito A ver o filho gatuno a ser mordo Sofremos trinta anos de guerra Muitos lutaram pra essa nação Nós recebemos reconhecimento De uma carne a servir pra canhão Oh De uma carne a servir pra canhão La Costa Biti Frank Sinatra Ali o Timingo Yeah Essa é uma fusão perigosa Eu quero que os angolanos Tem que ter boa percepção Valorizam que é nosso De irmão para irmão Tambula Maleme Tambula Maleme Soli Lanixu Fenomenon Afile longa Mais anda F.A. Chauva provera Deu meu beguenelo Deu meu nascimento A seu mural Fimitão também Deu meu nascimento Deu meu nascimento E a noite e dia Deu meu nascimento Fimitão também Eu vou me dar Vai me dar Vai me dar Eu vou me dar Vai me dar Testa Bits